E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e finalmente, finalmente chegou um dia do vídeo que eu tava adiando há muito tempo, pessoal. Pra quem acompanha o canal aí há mais tempo, já viu a maioria dos vídeos, deve saber que eu sempre falo que eu vou mostrar uma coleção que eu tenho no canal e nunca mostro, nunca mostro, fica enrolando. Mas pois é galera, hoje é o dia de mostrar essa coleção. Nossa senhora, tem uma caixinha aqui de sapato envelopada. É que eu não sei como é que vocês, hoje em dia, como funcionam as festas juninas nas escolas, mas quando eu era criança, tinha um negócio lá de prendas, essas coisas, e daí a gente acabava ganhando algumas coisas, né, naquele jogo de pescaria e tal. E aí tinha essa caixa aqui que a mãe de alguns alunos lá envelopou com esse papel azul aqui, e eu acabei ganhando o prêmio e fiquei com ela. Mas ela tá meio cinza, né, eu lembrava que ela era mais azul, né, sei lá. Mas é isso aí, então, hoje eu vou mostrar pra vocês minha coleção de Bakugan. Ah, olha aqui, eu sabia que ela era mais azul, mano, acho que tomou sol, sei lá. Caramba, eu tô velho, mano, olha isso, a caixa ficou, nossa senhora. Mas é isso aí, pessoal, vamos lá, então, vamos começar aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês que eu tenho uma maletinha. Eu curtia Bakugan, assim, na época que lançou lá no Cartoon Network, sei lá em que ano, 2010, talvez, por aí, nessa época aí. Na época que a Shakira cantava a música da Copa, que, inclusive, desde 2010, essa música não sai da minha cabeça. Ô, Shakira, viu? Mas, ó, como tem muita coisa pra mostrar, eu vou pular algumas coisas aqui, vou mostrar algumas coisinhas mais rápidas. Ó, aqui temos os cards de portal, né, são cartas que, pra quem não conhece também, o Bakugan nunca viu, no desenho as bolinhas, elas param aqui e abrem, né. E o que que eles fizeram? Tem um ímã em cada uma dessas bolinhas e essas cartas tem uma placa de metal dentro. Ah, beleza, eu peguei logo um que tá, aí, boa. E aí, quando o metal, o ímã que tá na bolinha, bate aqui no metal da carta, ela abre. Então, essas cartas são bem pesadas mesmo. E aí, tem umas de prata, tem umas de bronze, tem umas de ouro aqui também. Muita carta mesmo. É uma coleção que eu gostava bastante, então, eu tenho várias aqui. Tem até umas piratas que eu arrumei. Não era muito comum ter esses Bakugans piratas, mas eu cheguei a ganhar umas cartas na escola do pessoal, mas é fácil pra você ver qual que é, qual que não é. E, por incrível que pareça, também teve no McDonald's coisas do Bakugan. Então, tem umas cartinhas aqui que elas não são cartas portais, né, que são essas que abrem, mas a impressão aqui, mano, é praticamente a mesma. Só que tem algumas escritas aqui, por exemplo, igual aquela coleção do Pokémon no McDonald's, sabe, ó. Aí, tem aqui, ó, McDonald's, 2010, não sei o que, não sei o que lá. E aí, são cartas pra você usar durante a batalha, pra você ter mais pontos no seu Bakugan. O que que é isso aqui? Ó, tem um livro de receitas aqui em japonês, caso alguém tiver interesse, chama aí no privado. Oxi, da onde que é isso aqui? Ah, eu acho que eu comprei isso aqui, mano, caramba. Tinha esquecido já, teve alguma coisa que eu comprei depois que eu era maior, até esqueci que tinha. Tem um lançador de Bakugan, mano, que doideira. Mas é, deixa eu subir aqui o Lava Rápido Hot Wheels, que daí eu vou conseguir mostrar melhor pra vocês. Aqui os Bakugans todos ali na caixa, porque tem bastante mesmo, viu, galera? Nossa, eu nem sabia que tinha tantos. Vou fazer o seguinte, eu vou mostrar primeiro os três primeiros que eu comprei. Eu até lembro, era um tripequezinho que vinha com três. Aí vinha esse daqui, que ele é tipo um bagui do Egito. 520G ali de poder. Galera, eu não vou lembrar o nome deles, viu? No máximo um ou outro. Aí nós temos aqui esse aqui, que parece uma libélula. Também foi um dos primeiros aí que eu tive, junto com o doidinho aqui. E o resto tá aqui nessa maleta aqui, eu acho que tá o meu outro, que era o meu favorito. E era até do atributo que eu mais gostava, né? Que é o Hails. Tem o de fogo, que é o Pyros. O de água é o Akos. O verdinho, cadê um verdinho aqui, ó? Não, não, esse aqui tem uma cor diferente. Esses aqui, meio verde-água, são ventos. Aí tem subterra. Hidarkus é o outro. É, eu acho que é isso aí, são esses seis. E aí, esse daqui era o que eu mais gostava, que ele é um olho, mano, muito louco. Eu lembro que tinha até no jogo de Play 2 do Bakugan. Muito da hora, muito da hora. E aí, nessa maletinha aqui que eu ganhei, tem alguns Bakugans que são os mais legais, ó. Por exemplo, eu tenho o Drago, né? Que é o principal do desenho. E esse daqui é o Infinity Dragonoid. Olha, ele já, conforme ia passando o tempo, os bichos vinha vindo com um poderzão, ó. O outro tinha 500, esse aqui tem 790, mano. Esse olho aqui, por muito tempo, foi um dos meus mais fortes, ó. E ele tem 630 de poder. A gente tem esse Drago aqui. Eu tenho também, eu comprei uma vez um pack que ele vinha com 3 Dragonoids aqui. Só que eles eram meio clear, que é meio transparente, assim. Vermelhinho, ó, bem legal. Esse aqui é o Drago original da série, só que nessa versão clear. Aí a gente também tem o... Esse daqui é o Dragonoid, será? Ou é o Altair? Bom, tem uns que eles... Ah, e também tem essa, né? Os Bakugans, eles vinham com um adesivinho cinza ali pra esconder o poder. Mas então, veio esse aqui também. Ah, não, eu acho que é esse daí. Apolonil, alguma coisa assim. E aí tem esse outro Drago aqui, que daí quando ele abre, você tem que levantar aqui os chifrinhos dele e tal. Umas coisinhas assim meio doidas. E tem uns outros especiais aqui, que são bem legais. Tem aqui esse que é o Preyas, Ângelo e Diablo. Ele abre dos dois lados, mano. Esse aqui é o lado Ângelo e esse aqui o Diablo. Bem bacana. O Preyas era um personagem bem legal no desenho. E aí depois do Preyas, ele tinha um negócio que o atributo dele mudava. E aí teve essa outra Bakugan aqui, que eu esqueci o nome dela. Mas você viu que quando ela abre, também muda o atributo ali, ó. Tem uma roletinha. E aí o atributo que cair ali vai ser o atributo que ela vai ter durante o jogo. E aí tem uns outros aqui, como esse aqui, por exemplo, que é o meu mais forte, se eu não me engano, né. Pelo que eu me lembro, é isso. Ele tem 800 de poder, mano. O bicho é cavalo. Ah, esse aqui eu não lembro o que que é. É um Dragonoid também. Ah, esse daqui é um que gira, mano, né. Os Bakugan começaram a ter umas frescurinhas, assim, uns negócios meio diferentes. Quer ver? Vamos ver se eu consigo fazer. Vamos ver, vamos ver. Pô, caramba, eu botei a mão na hora. Aí, galera, presta atenção agora, hein. Um, dois, três e... Ha, ha! Que da hora, mano. Meteu um giroscópio aqui, ó. Rotativo muito louco. E aí, mano, foi começando a ter cada doideira, ó. Tinha uns Bakugans que eles tinham um gear, alguma coisa, não sei o quê. Igual esse daqui de fogo. Aí você vinha aqui atrás e colocava um outro negócio nas costas dele. Que daí tinha um imã também nas costas dele. Aí ele abria e ficava parecendo uma máquina de combate aqui, ó. Com uns canhões atrás. Uma doideira. E no mais, é isso aí, galera. Pra o vídeo não ficar muito comprido, é... Eu vou só passar aqui pra vocês verem, ó. Tem uns outros Bakugans. Esse daqui é um dos piratinhas que eu ganhei. Que ele... Você pode ver que ele tem o símbolo de ventos, mas tá pintado de preto, de darkos. E aí tem também uns outros Bakugans quadrados. Que esses daqui já tava numa época que eu não entendia direito pra que que eles serviam. Se eles eram armas, portais. Aí tem uns aqui de triângulo. Tem um que é... Parece um ovo mexido aqui. Um negócio assim. Nossa, até um pacotinho do Robo dos Cavaleiros lá de 2010. Que eu mostrei aqui completo no canal também. Ó, tem esse aqui que é o Naga. Que era um dos vilões da série. Tem esse outro aqui que é um sapo. Aí tem uns diferentes, ó. Esse daqui ele brilha no escuro. Mas ele é subterra, mano. Ó, que doideira. Tem esse Akus aqui também. Que é um... É o leãozinho, ó. Esse aqui aparecia bastante. Que ele também tem essa corzinha aí mais diferenciada. E tem esses outros aqui que eles são meio... Meio alaranjados, né? E tal. Ó, tem esse aqui darkos também. Que ele é meio rosinha. E esse daqui eu acho que foi um dos últimos que eu peguei. Que eu não lembro se eu ganhei de presente. O que que foi. Ele já tinha aquele negócio também de colocar um coisa aqui atrás. E ele já vinha com código, mano. Pra colocar num site e tal. É uma raposona de muitas caudas aí. Não sei quantas. Um, dois, três, quatro... Seis caudas, talvez. E eles já estavam mais robustos. Você via, assim, que o Bakugan já abria um monte de coisa diferente. E eu sei que hoje em dia tem até um outro desenho mais novo. Que tem umas coisas meio doidas lá. Mas eu nem cheguei a ver, na verdade. Ó, esse daqui também era um dos principais. O Golem, ó. Eu fingia que ele era DJ, ó. Ele ficava... Mas então é isso aí, pessoal. Um vídeo que eu tava devendo a vocês fazia um tempão. Olha só que doideira que tem aqui. Mas se vocês curtirem, eu posso trazer aqui o resto da minha coleção. Pra mostrar pra vocês. Então, ó. Não esquece. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o gostei. Se inscrever aqui no canal. Que tem vídeos novos a cada três dias. Se você curte e é mais antigo. Gosta dessas coisas aí. Desenhos como Avatar, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball. Já mostrei muita coisa aqui no canal. Dessas séries que passavam na TV. Mais antigamente. E se você é mais novo também. E quer conhecer essas coisas que passavam antigamente. Dá uma olhadinha aí nos vídeos do canal. Que você vai achar muita coisa legal, beleza? Então, mais uma vez. Muito obrigado. E eu vou indo nessa. Um grande abraço a todos. E... Falou. Até mais. Olha a metrancona do maluco, bicho. É pra metralhar o like, bro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.